Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma vez no canal, vocês falam com o André, estamos de volta aí galera, estamos de volta com o PES galera, o PES 2021, demorei mas estou aqui, estamos de volta, estamos de volta aí com o canal, obrigado a todos aí que sempre apoiaram o canal, e vamos aqui para mais um início de MyClub, eu tenho aqui uma grande notícia para vocês, que acompanham o canal do From Gameplay, que sempre apoiaram aí assistindo o vídeo, deixando seu like, comentário, pedindo a sua ajuda, e estamos aí para dar aquele início maravilhoso, com um pack open gigantesco, até porque nós temos aí já jogadores em destaques, semanal, tá bom? De antemão eu já posso dizer para vocês, que eu peguei a versão do Barcelona, tá? Sendo assim, nós vamos jogar aí com o Lapuga, o Messi, o Monstro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aí o início do MyClub, e o início do MyClub, nós vamos fazer agora, com aí, tudo que tem direito, tutorial e tudo mais. Vamos aí para a atualização ao vivo, essa atualização é aquela atualização semanal, que nós temos aí sempre, tá? Então, bem-vindo ao MyClub, tá? Dá a você a plataforma para montar o seu time dos sonhos, enquanto enfrenta rivais no mundo todo. Bom, nem tudo aí é verdade, mas vamos seguindo, tá? Vamos escolher aqui América do Sul Brasil, tá? Vou botar aqui minha cidade natal, que é Rio de Janeiro, tá? O estado. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui o início, tá? Flamengo, na verdade, eu não sei se eu coloco Flamengo ou já coloco Barcelona, para poder dar aquele incremento. Eu vou começar aqui com Flamengo, mas depois eu vou colocar o uniforme do Barcelona, tá? Vou deixar aqui por enquanto isso aqui, depois a gente muda, tá? Para não ficar demorando muito. Eis a questão aqui. Eu já vi diversos tutoriais aí dessa gameplay, acredito que vocês também, tá? Eu estou em dúvida aqui entre o Fischer e o Aramburu, tá? Então, como nessa versão aí, a gente não pode mais colocar lateral de zagueiro, apesar que dá para colocar os zagueiros nas laterais, só que eles vão jogar de lateral, né? Mas, então eu não sei se facilita um 4-3-3, ou fica jogando aqui com um 4-3-1-2. Eu joguei muito no PES-20 essa formação aqui. Bom, eu vou pegar aqui o 4-3-3 por conta do Messi, tá? Vamos lá, vai ser essa formação aqui. Apesar que a linha defensiva é bem alta, hein? Hum, é muito alta essa linha defensiva, hein? Já do Fischer. Aqui joga em contra-ataque e tudo mais. Ah, vou pegar o Fischer, gente. E aqui vamos para o jogador de empréstimo. O jogador de empréstimo é aquele jogador que vai dar direito aí até quase 10 partidas, dependendo deles. Os atacantes normalmente têm um período menor aí de contrato, né? Alguns, né? Pelo menos, não todos. Não sei se eu coloco... Pego aqui um... Um zagueiro. Acho que eu vou pegar o Virgil Van Dijk. Vou pegar ele aqui de empréstimo. Diga aí, galera, como é que está sendo a experiência de vocês? Para vocês que estão já iniciaram aí ou ainda vão adquirir, tá? Eu já vi que uma galerinha aí comprou todas as versões, pegaram aí mais de 12 mil moedas. Todos os icons, né? De bonificação da compra do clube, né? Então, vamos lá. Hora de experimentar. É aquele famoso tutorialzinho que não muda desde o PES 2015. Desde o início do MyClub. Se eu selecionar, eu estou fazendo aqui rapidamente. Vamos lá. Vamos adquirir o nosso primeiro jogador, que é um jogador que todo mundo vai contratar. Ou não. Vamos aqui. Temos uma lista aqui de jogadores. Olha o... Falcão Garcia. Hebra e Morrevick. Ravio Martínez. Daniel Alves. Alex Sances Pepe. Daniel Godin. E por aí vai. Arjen Robben. É isso mesmo? Será que é o Robben? Não é possível que isso aqui seja um Robben. Será que é ele? Está com a idade de 36, holandês. Será? Não sei. Vamos lá. Vou tentar aqui contratar um jogador aqui, mais um. Mais um jogador ir para o clube. Só que esse agora é definitivo. Liga Italiana. Daniel Godin. Jogador da Internacional. Está aí, ó. Um zagueiro aí. Que a gente vai utilizar bastante. Talvez aí, pelo menos, nesse início. Apesar de ele ser um pouquinho lento, né? Mas... Vamos lá. Temos nossas conquistas aqui. Tem que fazer aqui a contratação. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, galera. Mas... Vai ter todos os pack opens e tudo mais. Um vídeo de abertura. Aproveitar para bater um papo com vocês aí. E... A grande novidade para vocês é que... Eu já estava com o jogo desde o dia do lançamento. Porém... Eu estava fazendo... Esperando a instalação aqui. Finalmente está a minha fibra. Então, eu vou poder estar fazendo live para vocês. Esporádicas aí. Eu estou pensando ainda como é que vai ser esse formato. Se vai ser semanal. Se vai ser... Através de final de semana. Se vai ser de manhã. Se vai ser à noite. Tá? Então... Eu vou... Brevemente. Vou postar um vídeo. Vou passar para vocês. Talvez eu faça até uma enquete na comunidade. Tá? É... Vocês preferem... A live. Tá? Alguns dias. Da semana. Um dia só. E tudo mais. E a gente faz aí com pack opens. Tudo que tem direito. Tá? E aí a gente vai fazer... Vai fazendo... O que? Vai fazendo aquela... Trocando aquela ideia marota. Né, galera? Aqui é a lista do time. Barcelona Squad. É... O time do Barcelona aí completo. Ele não gasta o contrato. Posso jogar com ele à vontade. Né? Eu só não sei se ele dá GP. Que eu no 20 eu não testei. Eu sei que ele não gasta... Não gasta... Ele não tem duração de contrato ali, ó. Alô, motor. Mas os demais... Tá tudo aí, ó. Já tem até o... Pianite aqui, ó. Recém-contratado. Não é, galera? Então... Vamos nessa aí. Grande espírito de equipe. Já ganhei algumas conquistas aqui do MyClub. Ó. Já ganhei 200 moedas. Rápido. Fácil. Fácil. E aí a gente já vai começar a abrir agora nossos packzinhos. Tá? Aqui tem a caixa de entrada que são todas as bonificações que dão direito à versão de clube. Lembrando que a versão de clube, pra quem ainda não adquiriu o jogo, você pode comprar como se fosse pré-venda até o dia 29 de outubro deste ano. Então, nós estamos em setembro, né? Então, na semana de lançamento, você tem até o final do próximo mês pra adquirir qualquer uma das versões, tá? E está ganhando todas essas bonificações aqui. No caso, eu peguei a do Barcelona, né? Então, dá direito ao 5 Icones Moments. Na verdade, esse aqui é bônus veterano. Esse aqui está relacionado ao PES 20, tá? Pra quem tinha aí, a partir de, acho que é acima de 13, jogadores Legends ou Icons, né? É o máximo que eles entregam, 5. Um jogador, né? De nível 1, que é o Messi. Tem o uniforme que dá direito ali pro Icon ali, o uniforme... Que sobe um pouquinho dos overais ali dos jogadores do Barcelona. 3 mil moedas. Tem o premium agente do Barcelona e o bilhete contratual. Tá bom? Tá bom? É... Esse uniforme é de 2005, 2006, a qual vem o Messi. Vamos receber tudo aqui. Belezinha. E a gente vai ganhando o GPzinho ali. Vamos aqui no empresário. Como hoje é quinta-feira, já disponibilizou aqui, tá? Uma caixa de colecionador, que é a Box Draw. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ela, você pode contratar aqui, jogadores através de GP ou moedas. Tá aí, ó. Você pode ir contratando. Eu não vou abrir nenhuma nessa aqui por enquanto, tá? Bom... Mas é a que vem da semana. Tem essa caixa do colecionador. Que dá direito aí... A cinco icons. Esses icons aqui que são os... Que a galera aí tão... Tão adorando. O que eu quero aqui, galera, é o Rummenig. Tá? Se vier o Rummenig pra mim, tá maravilhoso. Vamos ver aqui. Fernando Torres também, se vier, também é ótimo. Que eu já fecho o ataque. Né? O Puyol. Se vier o Vieira. E talvez aí um jogador de meio de campo. Pode ser o... O Rijikahar aqui. O Gullit. O David Beckham. O... 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 O Neved... O Neved... O Nedved, né? Também pode ser ele. Tá? Se vier também o Roberto Carlos. Na verdade, qualquer um que vier aqui pra mim vai me servir de muita... Utilidade. Mas eu queria começar com pelo menos alguns jogadores aqui que fosse aí... Que dessa... Que fizessem uma diferença realmente. Aqui tá o empresário especial. Que tem aqui. Eu posso estar contratando uma vez. Vamos ver aqui. Vai vir três jogadores. Vamos começar por ele, tá? Tem muitos packs aqui, galera. Pra gente fazer. Então já vai deixando o seu like. Tá? Tem vários jogadores aí. Quem sabe a gente pega já uma bola preta aqui. Vamos lá. Não vou gastar nada aqui nesses primeiros packs. Que são todos de bonificação. Vamos lá. Primeiro pack. Jogador livre. E bola prata. Vem aí o... Augustinção. Jogador da Suécia aí. Vamos usar de um lateral esquerdo, tá bom? Belezinha. Vamos adicionar aí. Essa blusa do Barça é muito linda, né? Mas a melhor é do Mengão. Vamos lá. Vem mais dois jogadores. Treino tático. Isso é muito importante pro início. Beleza. Vamos aqui. Aqui nós temos o pote semanal. O Club Star. Que vai ficar. Só que esse Club Stars aqui, se eu não me engano, ele tem, ó. Bola dourada. É bola prata. Tem muitos jogadores. Pra você perder moedinhas aí. Não sei se vale muito a pena. O pote semanal. Que também tem bola dourada. Que tem aí alguns jogadores aí, ó. Vem dois bolas douradas. Tá, mas tem um goleiro. Um atacante. Aqui brabo. Dois. O Richardson aqui. O Falcão Garcinha. Tem o Salah. O melhor aqui é o Salah. Tá. E talvez aí. O zagueiro Gabriel aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui nessa. Nesse World Stars aqui. Tá bom. É o que eu vou começar a gastar na verdade, né. E vamos já pegar o nosso. Lionel Messi. Nosso jogador icon. Tá. Ele que. Olha lá. Vai ser utilizado na versão histórica. Tá. Monstro. Tem visto muitas lives aí. Tá. E... Um jogador aí de grande talento. Foi o que fez eu escolher o Barcelona. Se não, provavelmente iria na Juve. Então vamos já contratar ele. Aproveitando mandar um abraço aí para o Luiz do Pés Vício. Tá. Que ele... Peguei o... Option Falle dele. Ele já instalei. Foi a primeira coisa que eu fiz no game. Então... Um grande salve aí, meu camarada. Tá aí, ó. Lapuga, Leonel Messi. Monstro sagrado, parceiro. Sempre em condição B. Que delícia. Isso aí que é maravilha. Jogador. Eu lembro da época que ele jogava isso aqui, parceiro. Puta que pariu. Destruiu o time. Entendeu? Já vou até bloquear. Destruir, meu camarada. Não tinha para ninguém. Até hoje ele destrói, né? Mas naquela época ali ele estava o catiço. Vamos lá. Agora vamos para o... Os icons aqui. Ou deixei os icons por último. Vamos para o... Apesar especial aqui, ó. O pote semanal. Vamos ver aqui. Depois a gente vai... Termina com os icons. Vamos ver aqui o que a gente consegue pegar. Cara, eu vou ser sincero. Se eu pegar o Salah aqui... Eu vou fazer o seguinte. Se eu conseguir pegar o Salah de cara... Eu já vou lá nos icons. Porque se vier zagueiro... Eu nem rodo aqui. Tá bom? É... Talvez pegar esse goleiro aqui para começar. O Mandanda. Tá bom? Então... Vamos lá. Pagar aqui com moedinhas. Sem moedinhas. Já ganhei sem moedinhas. E seja o que a economia quiser. Liga francesa, ó. Já não é o Salah. É o jogador. Aquele jogador de... É o Fabregas. Tá bom? O jogador de meio de campo. Ele é um pouco lento, né? É mais pela idade. Mas é um jogador aí que já jogou no Barcelona. Pode ser que ele já tem um overall. Apesar que isso aumenta o Icon, né? É... Beleza. Vamos adicionar ele aqui. Vamos lá. Vamos abrir mais... Mais duas aí, galera. Eu dei uma verificada aqui. As moedas estão baratinhas. Então aproveitem aí para fazer... Comprar as moeditas Richardson. Que... Para a futura, né? Pelo menos para alguma coisa futura. Richardson aí, ó. Atacante. É o chamado do Pombo, né? O Pombo. Famoso Pombo, parceiro. Jogador de seleção brasileira. Jogador do Everton. Deixa eu ver se ele tem algum aqui. Substituto. Não tem. A condição física dele é seis. Ele tá no ar agora. Dá pra utilizar esta semana. Vamos lá. Para o último. E depois a gente vai para os Icons. E a gente encerra. Por hoje. Ih, cara. Viu o jogador bola dourada? Que zica, hein, mano? Jogador do Celtic. Jogador do Celtic. Cabeceio. Vamos ver que bicho vai dar, galera. Beleza. Agora aqui, vamos para os Icons. Mano. Eu, assim, eu, assim, o jogador que eu mais quero é esse aqui. E olha que eu tinha ele como Legend. A gente destruía no 20. Então, quero rumenir. Se ele vier, para mim o resto não importa. Já não vai vir repetido mesmo, né? Vamos lá. Terminando o Speck, galera. Não esqueça do seu like aí. Compartilhamento. Eu acho que ele é perna direita. E aí o Del Piero. Mais um atacante. O Del Piero tem. É um bom jogador. Até mais que ele tá com 22 anos. E aí o Monstro Sagrado. Vamos lá. Faltam quatro, galera. Faltam quatro. Rufam os tambores. Faltam quatro. Faltam quatro. Faltam quatro. Foi com a tatuagem é o Fernando Torres. Ih, o Puyol, o Monstro. Beckenbauer. Ih, o Zagueiro Monstro. Zagueiro Monstro. Eita, ferro. Aí, ouvir vantagem. Monstro. O Zagueiro aqui é Monstro. Olha ali. Condição física. Oito. Também, o B. Nunca vai ficar ruim. Titular eterno. É, parceiro. Vamos lá. Terceiro. Terceiro icon, galera. Quem será? Quem será? Quem será? Ih, Patrick Vieira. O jogador de seis pernas, né? Igual os falam. Eu queria ele no PES 20. Tá aí, ó. É o primo do Lukaku. É, parceiro. Esse aí... Já era. É outro também que não sai do time. Entendeu? É Monstro. Esse aqui é o mais... É um dos maior al... Que isso, mané. Aí. Quebra as pernas, parceiro. Vamos lá. Falta só dois. Falta só dois, hein, galera. Quebra as pernas, galera. Ih... Eu... Aquele meio atacante, né? Rik... Fique... É um volante tão monstro. Outro volante. Rijakad. Sei lá o nome dele. Monstro também. Ele joga de MLG. Ótimo. Eu boto ele. O Vieira ali. Já era paredão. E a última... Ei, Rummenig. O Fernando Torres. Um dos dois. Se vier aqui, eu já tô felizão, cara. Só vim um dos dois, cara. Se vier um dos dois, pra mim, eu já tô feliz pra caraca. Ih, cara. Veio meio atacante. Tá bom. Veio bem sortido, né, galera? Veio o Gullit. Veio bem sortido. Já tem um jogador de meio atacante. Apesar de estar jogando 4-3-3. Tem jogador de meios. Tem jogador de zaga. Tem jogador de ataque. Tá? Não foi dessa vez. Mas... Valeu a pena. Vamos ver o que a gente tem aqui ainda pra rodar. Vamos ver aqui. Empresário especial. Foi aqui não. Esse aqui também não. É... 250 moedas. Então é isso, galera. Não tem mais nada aqui pra gente rodar. Aqui é o melhor empresário. Tá? A gente fica... Encerra por aí. Tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar aqui mais algumas coisas. A gente dá uma olhada aqui na... Nos técnicos. Vê o que que tem aqui. Eu tô atrás do... Jota Sierra. Técnico, meu camarada. Mano Léo. Aproveitar pra mandar um abraço pro Mano Léo aí. Mano Léo Games. Graziano Games. Almeida Games. Entendeu? Toda essa galera aí que faz pés aí. Que eu acompanho aí. Sempre. Tá? Pesadelo. Pesadão. Entendeu? Pesadão dos gols. Que é o grande Rafão. Que traz aí... Jogos de... Simulações do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Por aí vai. Tá? É... Então é isso, galera. Eu depois vou dar uma olhadinha aqui com calma. O vídeo já tá longo. Tá? Como eu já falei pra vocês. Brevemente eu vou estar fazendo lives aí. Então a gente vai tá dando a trocar aquela interação legal. Eu... Isso já é um investimento inicial no canal. Eu vou investir em mais coisas. Vou comprar alguns equipamentos. Então... Conto sempre com o seu apoio aí. Tá? Sua admiração aí de longos anos. Desde o PES 2016. Tá? Um forte abraço a todos. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!